Olá Glossas e Glossas bem-vindos mais uma vez ao meu canal vocês hoje eu vou fazer mais uma comidinha à moda antiga vocês sabem que eu estava no trabalho sempre pensando o que é que ia fazer para o jantar depois lembrei-me vocês que apeteia-me a comer uma coisa que a minha mãe fazia muito e que eu já não faço há muitos de tempo alguns anos até posso dizer que alguns anos até vocês esta receita é uma autêntica maravilha e eu vou dizer o que é que eu sei que vocês estão curiosos algumas pessoas talvez conheçam mais antigas as mais novas e não acredito que conheçam muito e a receita da minha mãezinha que aprender que a minha avózinha vocês é rinde porco estufado na panela à moda antiga e agora sim vamos os ingredientes para esta receita e os ingredientes para esta deliciosa receita à moda na panela antiga são rinde porco você já se bolha bastante a vocês até aqui três bolas grandes quanto mais cebola mais saboroso fica azeite o quanto basta e leva mais de 200 mililitros à vontade pimenta branca o quanto basta pimenta preta o quanto basta dois a três dentes de alho picados não precisa ser muito bem picados, pode ser gratin uma colher de supa de pimenta moída e pimenta da terra e sal o quanto basta e agora vamos à preparação quem sabe limpar o reino excelente, quem não sabe vai aprender e porquê porque ninguém nasce aprendido já dizia minha mãe e é verdade vamos pegar no reino vamos abrir ao meio assim, vocês estão vendo que está aqui ai é vocês tudo esse branco a gente retira, tudo mesmo vocês, tudo, tudo, tudo porque é que a gente tira esse branco vocês, porque isto dá gosto vocês não prestem, isso é de onde a urinha se forma adentro destes vasos brancos bem vocês, isto fica assim como vocês estão a ver bem limpinho vocês, vocês podem fazer a laia disca assim, pifem e podem fazer também assim eu vou fazer assim como a minha mãe fazia ela estava assim aos focados e agora vocês fazem o mesmo processo com o restante do reino bem vocês, o meu reino já está tudo cortado eu agora vou lavar bem agora depois de bem lavado e escorrito vamos colocar suco de limão então bem, vocês podem colocar a casquinha assim vamos fazer assim porque estão com cheirinha de limão assim isso mesmo bem, vocês cuidados para não esmagar o reino eu não estou a portão do meio depois de parcer aí mas não sei vocês estão vendo agora retiramos tudo o limão aqui e vamos lavar novamente mesmo uma coisinha de escorrer vocês mas vocês já ficam com o leite para pôr uma coisinha de lavadinha isso é muito chata para as suas coisas vocês esse já dobrado também é uma banca para nós vocês vamos deixar isso correr bem e vamos começar a preparar os outros ingredientes vocês numa panela colocamos o azeite eu vou colocar aqui 200 mililitros mas isso depende da quantidade de reino que vocês vão fazer e tem ali vocês mais de meio quilo vamos deixar acaçer um pouco bom, vocês o meu azeite já está canto eu vou colocar o alho e vocês esquecem-me no princípio dos ingredientes de uma filhinha de loura tá bem vocês podem colocar aqui então colocar a cebola vocês cortada em meias linhas lavada e bem escurida eu até seca com pano vocês em meias linhas se a cebola fossem grande mas que tenha se vocês fizerem das médias cozinhas assim podem pôr as regulinhas normais eu misturei a cebola no azeite e agora o que é que eu vou fazer eu vou colocar o rim que está escorrito um pouco de sal e vamos deixar cozinhar convém ir vendo e misturando não precisa ficar aqui a mexer vocês que isso não é papas está bem queridos pronto agora vou deixar aqui a cozinhar gloss e glossas a nossa cebola já está ficando toda murchinha agora vamos colocar o resto dos ingredientes a pimenta branca a pimenta preta a pimenta preta pode ser um bocadinho mais que a pimenta branca que a pimenta branca vocês picam agora vamos misturar bem muito bem convém vocês verem de sal se está bom e agora vocês deixamos cozinhar mais um bocado vocês o rim está pronto eu vou explicar vocês como é que fica mas isso leva mais ou menos 45 minutos ou uma hora dependendo do link lá isso fica assim vocês como vocês estão vendo da cebola a cebola fica praticamente desfeita e fica semelhinha sem bastinho eu vou pôr isto num recipiente direitinho e já volto a mostrar a vocês com o que é que a ver com o penhão glosses e glossas e o nosso rim de porco estufado na panela à moda antiga está prontíssimo e vocês que acreditem que isso está uma maravilha agora vocês eu já fiz aqui um empatamento não acabei ainda vocês eu vou servir com arroz basmati claro e agora vocês eu vou tirar ainda aqui estufado e vou colocar aqui assim vocês eu tenho aqui pimenta salgada porque para mim receita antiga tem que ter uma pimentinha salgada nem que seja enfeitar porque como vocês eu adoro pimenta salgada vocês molhem porque este molho é um molho que dá mais gosto nesse rim não esquecer vocês a batatinha frita aqui assim vocês gostem desses tenham eu sei que vocês gostem que já virem noutros vídeos aqui assim e vocês também vou colocar um pouco de molho por cima do arroz porque eu adoro mesmo adoro isso vai entrar aqui nesse arroz vocês que isso vai ficar um piteuzinho muito gostoso pronto a pimenta salgada aqui e agora sem vocês o nosso empretamente está prontíssimo vocês quererem adivinhar o que acabei de fazer agora te esperam te esperam não vocês eu não vi esperar mais porque eu estou cheio de fome eu vim de trabalhar são quase nove horas da noite e eu ainda nem jantei eu vou me provar para mim comer descansada na minha mesa e está aqui vocês o nosso prato o nosso empretamente que é ver já 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 da copa dele já 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 esse arroz em que esse molho é uma maravilha e agora vocês o merém acompanhado aqui com este molhém claro que aqui não dá muito jeito isto é uma maravilha já tinha saudades de comer essa comidinha eu adoro comidas à moda antiga vocês adoro adoro eu espero que vocês façam que vocês deixem aqui nos comentários se gostarem ou não não esqueçam de fazer um like no vídeo subscrever o canal aqui em baixo onde diz subscrever um toque no sininho ao lado para receberem todas as notificações dos meus vídeos um like na página de facebook se vocês tiverem alguma dúvida contatem-me lá eu respondo sempre que possível no instagram podem-me seguir e também podem-me contactar lá no grupo podem-me pedir para aderir desde que aceitem todas as regras partilhem muitos vídeos e até o próximo vídeo tiverem tiverem Obrigado.